Olá, nós somos da Alecrim Dourado Aromas e hoje vamos falar sobre o óleo essencial de laranja doce. Os óleos essenciais da Via Aroma tem sua origem na extração de plantas, incluindo flores, folhas, cascas e caules. As propriedades extraídas de cada planta são únicas e possuem características curativas utilizadas através da aromaterapia, que nada mais é do que a terapia que visa a cura, tratamento de uma indisposição mental ou física através do aroma. Por inalação, os óleos essenciais penetram em nosso organismo através do sistema respiratório, trazendo esses benefícios físicos e emocionais. O óleo essencial laranja doce da Via Aroma possui sua origem no Brasil, tem como descrição olfativa cítrico, frutal e doce, auxilia em muitos aspectos, tanto emocionais quanto farmacológicos e cosméticos. Nos aspectos emocionais, reduz a ansiedade, o estresse, dá ânimo e motivação, auxilia em casos de desânimo, tristeza e melancolia. Trabalha a criatividade, promove coragem e elimina preocupações. Nos aspectos farmacológicos, ele é analgésico, antiviral e expectorante, alivia sintomas de resfriado, gripe e estimula a imunidade. É digestivo, diurético e estimula o apetite. Já com relação aos aspectos cosméticos, ele combate o celulite e trata a gordura localizada. Estimula o colágeno da pele. O óleo essencial laranja doce é conhecido como o óleo da criança interior. A Via Aroma recomenda a utilização dos óleos essenciais no aromatizador elétrico. Para outros tipos de uso, como por exemplo na pele, é importante procurar um aromaterapêutico habilitado. Inclusive, para saber as precauções e com o seu histórico, ele consegue avaliar melhor se esse é o óleo essencial mais indicado para você. O óleo essencial é um aromaterapêutico habilitado. O óleo essencial é um aromaterapêutico habilitado. O óleo essencial é um aromaterapêutico habilitado.